Uma nova paralisação na BR-101, na comunidade de Laranjeiras, em Pescaria Brava, foi realizada neste sábado. A medida faz parte das obras de duplicação da BR-101 e é necessária para a explosão de rochas com detonação de explosivos no quilômetro 317 da rodovia. A interrupção do tráfego ocorreu ao meio-dia e provocou filas. A Polícia Rodoviária Federal fez o monitoramento do trânsito e liberou o tráfego após a detonação. Novos procedimentos devem ser realizados no trecho nos próximos dias.